Aberto o serviço de cirurgia de redução de mama no Hospital João Batista Caribé. Assinado acordo que permite a negociação de dívidas de impostos. Secretários de Educação da região Nordeste se reúnem em Salvador. Prêmios valorizam talentos e ações sociais de servidores. Começa agora o Jornal do Governo da Bahia. Redução de mama já pode ser feita gratuitamente no Hospital João Batista Caribé. Melhorar a qualidade de vida e a saúde das mulheres. Este é o objetivo do serviço de redução de mama. Que já está sendo oferecido a pacientes que necessitam desta cirurgia. A gente tem já uma quantidade grande de pacientes operados em consultórios particulares. E a gente vê realmente uma mudança muito grande na vida dessas pacientes. Elas ficam eternamente gratas. Elas retornam ao convívio social. Elas param de usar medicações. Elas param de faltar ao trabalho. Elas se sentem mais bonitas. Elas se sentem realmente socializadas. A expectativa é que mensalmente 10 mulheres sejam contempladas pela iniciativa. Que foi idealizada pela primeira dama Aline Peixoto. O serviço é voltado apenas para mulheres que tenham saúde afetada pela gigantomastia. E sofrem com dores na coluna ou infecções na parte inferior da mama. No hospital é feito todo o acompanhamento que vai desde as consultas, passando pela cirurgia, até o pós-operatório. Essa é uma demanda antiga das pacientes do sistema único de saúde. Que tinham, por várias razões, mamas que elas consideravam inadequadas, grandes. e que causavam problemas de coluna, problemas estéticos e que as incomodavam, comprometiam sua autoestima. E agora o governo do estado vem resolver essa demanda que a população feminina tinha. Criando um serviço de redução de mama, de cirurgia plástica. E pela primeira vez vai atender a população pobre do sistema único de saúde. A funcionária pública, Rita Salles, será a primeira mulher beneficiada com a cirurgia no hospital. Saber que eu vou estar com a postura melhor e que não vou estar sentindo dores na minha coluna, isso já vai me beneficiar bastante. Estado, Prefeitura de Salvador e Tribunal de Justiça assinam acordo para a realização de descontos nas dívidas de contribuintes. Entre os dias 3 e 8 de novembro, cidadãos e empresas baianas vão poder negociar multas e impostos atrasados, com condições especiais. Durante o mutirão de acordo legal, débitos do ICM e ICMS, por exemplo, podem ter redução de até 85%, caso o pagamento seja feito à vista. O desconto chega a 60% para quem fizer o parcelamento em até 36 meses e 25% para parcelamento em até 48 meses. Com essa postura, o Tribunal de Justiça ajuda muito o fisco estadual, o fisco municipal, porque agora não há possibilidade de ficar contando com a dificuldade da justiça em acelerar os processos em virtude do volume. Esse, eu acho que, sinceramente, é o benefício que vai repercutir não só no que nós podemos arrecadar nesse momento, nesse momento de conciliação, mas também para frente, em termos de expectativa de arrecadação, isso pode influenciar muito significativamente num momento muito difícil da nossa realidade. O mutirão atende ao Programa Nacional de Governância Diferenciada das Execuções Fiscais, de iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça. O objetivo do programa é reduzir o número de processos do tipo em trâmite no judiciário. Todos os contribuintes que se sabem devedores, sejam que tenham os débitos ajuizados ou não, deverão comparecer à Fonte Nova, do dia 3 ao dia 8 de novembro, de terça à sexta-feira, de 8 da manhã às 19 horas, e no sábado e domingo, das 8 às 13. Em breve, nós estamos de volta, falando sobre ações que valorizam o servidor público estadual. Eu queria agradecer, nesse momento, a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. E olha que tem a gente, viu? Meu irmão mesmo, desde pequeno, quando eu vacilava, me dava cada chamada. Bater? Não. Isso nem meu pai. Esse era outro, que dava duro. Se separou de minha mãe, mas sempre tava ali. Pegava no meu pé pra chegar cedo em casa, olhava com quem eu tava andando. Menino, sai daí! Bora pra Fonte! E minha mãe? Claro, uma pessoa que não tinha estudo, que trabalhava o dia todo, mas sentava comigo de noite, cansada, pra eu aprender coisa que ela nem sabia que existia. É, parceiro, a gente briga, a gente se reta, mas família é família. E posso garantir, o melhor conselho é o exemplo. Se não fosse por eles, eu não tava aqui hoje. Mais família, menos drogas. Meu nome é Jadson, tenho 13 anos e sou daqui do bairro do Rio Céu. Quando eu descia do ônibus que eu chegava do trabalho, eu recebia queixei até chegar na minha casa. É abusadinho, pichava meu muro, mas graças a Deus, hoje em dia, é o menino que tem maior educação aí. Através do Karatê, eu melhorei muito. Aprendi muita coisa. E hoje, graças a Deus, a gente vive uma transformação tremenda. É uma criança que sabe escutar, é uma criança extremamente disciplinada hoje. Os esportes ensinam o melhor caminho. Nós temos o projeto aqui, Karatê Guerreiros do Rio Cina, né? Que é um projeto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Estamos trabalhando com crianças e adolescentes, levando disciplina, levando valores. Dia 12 de dezembro de 2012, fizemos a apresentação inaugural para chamar a comunidade, foi lá no Bambu, e dia 18 teve a primeira aula, onde já iniciou-se com 80 atletas. E atualmente atende cerca de 160 crianças. Vamos fazer três anos agora de projeto. Muito gratificante, né? Porque vale a pena ver eles viajarem, né? Vários lugares, né? E ganhar medalha, ganhar troféu, né? Em Goiás, fiquei em primeiro em luta, em terceiro em primeiro em Catar. Fui campeão pan-americano, um baiano de 2014, fui campeão em Catar e Comitê. Brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, que foi em Catar e Comitê. Eu chegava na escola, ficava o dia todo na rua, brigava, bagunçava, agitava os outros. Depois desses dois anos e meio que o Karatê existe, nunca mais rolou desses negócios. O futuro é que todos nós cresçamos, faça, formes faixa preta, que a gente cada um abre uma academia de um bairro diferente. Dia comemorativo, né? A caminhada dos guerreiros do Rio Sena. Um prazer social muito bom com as crianças. Secretários de Educação do Nordeste se reúnem em Salvador e se encontram com o ministro e governador Rui Costa. O governador Rui Costa recebeu em seu gabinete o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e secretários da Educação dos Estados do Nordeste. O grupo apresentou ao ministro as principais demandas da região, que vão nortear uma série de políticas públicas com apoio do MEC. Nós estamos fazendo um projeto específico para o Nordeste, que está sendo construído pelos secretários de Educação da região. Vamos caminhar na direção de um único material didático. As secretarias de Educação é que vão coordenar e gerir integralmente o programa e o MEC dará todo o apoio necessário. A nossa avaliação é que nós temos excelentes experiências no Nordeste e juntando todo esse esforço, nós daremos um grande salto. Os estados têm a obrigação de oferecer o ensino médio, mas de pouco adianta você ter um ensino médio com muita dedicação, muito esforço, se os alunos eventualmente chegam com baixa formação no português, na leitura e na matemática. Ele dificilmente vai conseguir ter um bom desempenho, por mais esforço que ele próprio tenha ou que o professor tenha. Por isso que é fundamental corrigir nas séries iniciais, para que ele conclua o oitavo ano de estudo, já com domínio pleno da leitura, do português e da matemática. Isso vai facilitar e muito a vida dele nos anos seguintes. A reunião foi resultado do encontro entre os secretários da Educação dos Estados do Nordeste, realizado na sede da Secretaria da Educação. A ideia é melhorar os indicadores educacionais e que os alunos possam ter domínio da escrita, leitura e operações básicas de matemática dentro da faixa etária correta. Valorização de talentos e projetos sociais marcam o dia do servidor público estadual. As aulas gratuitas de jiu-jitsu começaram há pouco mais de um ano. Hoje, o projeto idealizado pelo policial militar Márcio Matos já atende 60 alunos. Os resultados são a maior autoestima dos jovens da Comunidade da Liberdade e o reconhecimento como o finalista do prêmio Servidor Cidadão. As boas ações movem o mundo e precisamos de boas ações. E estimular isso no serviço público nos aproxima da sociedade, quebrando aquele paradigma de funcionários públicos e passamos a ser servidores públicos. E falando de forma pessoal, para mim isso é um amor. Eu amo o que faço, não é a primeira vez desde garoto que eu já me entrego a servir e para mim está sendo maravilhoso. O estímulo às ações de servidores estaduais, que se destacam no ambiente de trabalho e comunidades, faz parte das comemorações pelo dia do funcionário público. Nesta quarta-feira, no Teatro Castro Alves, serão distribuídos 114 mil reais na entrega dos prêmios Servidor Cidadão, Boas Práticas, Concurso Literário e Festival de Música. Oportunidade para a jornalista Rita Tavares mostrar o lado cantora e compositora. A gente vive a vida de funcionário quase que 24 horas por dia. Então, essa saída artística e essa valorização é importante até para a gente produzir melhor. Continue na TV do Governo da Bahia e nos acompanhe também nas redes sociais. Agora você fica com o programa Diga Aí Governador. Diga Aí Governador